O que? O que foi? Vamos fugir, vamos! Aquilo não vai atingir a gente! Satan! Gosto muito de você! Satan! Você eliminou os homens maus que matarão aquele cachorrinho inocente! Satan! Satan! Você sempre será meu amigo! É claro que nós somos amigos, mas por que estar dizendo isso agora? Gosto muito de você, mas... Tem uma coisa que não me deixe abandonar o cu! Nós sempre seremos amigos! Nunca esquecerei de você! Muito obrigado, Satan! Quando derrotei um pouco sem mais energia, mas isso é o suficiente para acabar com você! É! 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 O que é isso? Ah! 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 Mas quem foi que me protegeu? Quem me é? Quem está me chamando? Quem é você? Eu tenho a estranha sensação que não é a primeira vez que nos encontramos. Você me passou por ser a danostalgia. Você me passou por ser a danostalgia. Você me passou por ser a danostalgia. O que é o que houve? Foi bom formar um único ser. Muito bem. Sinto o nosso poder circulando por todo o corpo. Obrigado. Muito obrigado. Você foi de voltar, baby. Obrigado. 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 Hold this part that I will give to you Forever I will be for you I'm awake, I'm alive Now I know what I'm being inside Now it's my time I'll do what I want Cause this is my night Here I go I'm so right now I'm like that I'm never back down I know what I'm being inside I'm awake and I'm alive Waking up, waking up 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 You can't wait Waking up, waking up Obrigado.